Fala pessoal, eu sou o Venator, mecânico e customizador e especialista em motocicletas médias e grandes. E esse é o canal Metal Machine Garage. Curta e compartilhe esse conteúdo, dê um like e se torne membro do canal para nos ajudar a continuar produzindo vídeos exclusivos para você. Tamo junto e vamos para o vídeo. É isso aí pessoal, vamos seguir então com a série da adaptação dos discos de freio em scooters. No vídeo passado, eu tratei da adaptação do disco na roda traseira e no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a adaptação de discos duplos na roda dianteira. Lembrando que esse processo é universal, mas é somente para scooters, tá bom? Em breve eu vou fazer uma série completinha para motocicletas, cubis, enfim, todos os outros tipos de moto, de motoquinhas e motocicletas. Enfim, que seja o tamanho que for, pequena, média ou grande, tá? Vamos para o vídeo então pessoal, tamo junto, solta a vinheta, é nóis, falou. Antes de iniciar essa etapa, eu gostaria que vocês que não assistiram ainda o vídeo passado, que o assistissem, pois tem informações da roda dianteira no vídeo passado da roda traseira. Eu fui buscar material, eu fui comprar alumínio e tudo mais, ali eu já começo a comprar, né? Que a gente vai fazer uma compra só para as duas rodas, beleza? Fiz a traseira e agora a gente vai para a dianteira. Primeiro, como vocês podem ver nessa imagem aí, eu fixei a roda no torno do lado contrário do disco. E normalmente o scooter tem freio, né? A disco dianteira do lado esquerdo. Se você estiver sentado no seu scooter, o freio vai estar do seu lado esquerdo, ok? Como esse lado já está pronto, mas calma aí que a gente vai abrir uma aspas, está parcialmente pronto. Eu vou fazer modificação nesse lado também, tá bom? Nós vamos então começar a facear, a usinar o lado direito para fazer uma adaptação de uma flange de alumínio para calçar o disco do lado de cá. Quem assistiu a aula passada sabe que eu comprei dois de... Na realidade não, a roda já vem com o disco e eu comprei um igual para colocar do outro lado, certo? Porque às vezes o disco está velho ou a pessoa quer pôr um disco maior, quer fazer uma adaptação. Isso tudo você pode fazer com esse tutorial aqui. Mas nesse caso eu não precisei de colocar disco maior, porque ele já é bem suficiente do tamanho que está e dois ainda, né? Então vai dar muito bom. E mais uma vez, pessoal, eu paro para dar um recado. Eu quero que vocês assistam todos os vídeos dessa série para que você entenda tudo, certo? As pessoas às vezes vão assistir só um pedaço e não vão entender. Ao final dessa minissérie, você vai conseguir fazer esse processo em qualquer rodinha de qualquer scooter. Mas é porque eu tenho que fazer nas etapas, eu não posso deixar o vídeo muito grande, senão fica amassante e as pessoas não assistem. A gente tem problemas com diversas coisas, né? Ninguém assiste, depois vai nos comentários. Ô, como é que faz isso? Tá bom? Eu iniciei essa usinagem removendo essa base do centro da roda, que dá apoio ao caracol, ao desmultiplicador de velocidade. Porque eu vou ter que refazê-lo. Eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho o porquê. Então eu faciei e removi essa peça por enquanto. Após ser removida a base do desmultiplicador, eu faciei o centro da roda para poder apoiar a flange que a gente vai fazer logo a seguir. Para poder encostar ela aí e a gente depois fazer a solda, soldar e enfim, vamos continuar. E como foi mostrado no vídeo passado, eu fiz a compra dos materiais, tanto para fazer a flange da roda traseira, que já está pronta, quanto da roda dianteira. E nesse momento a gente vai usinar essa peça, né? Vou facear os dois lados, lembrando de deixar ela bem alta, como eu falei no vídeo passado, porque a gente vai soldar e sempre quando solda ela dá uma contraída, né? Ela dá uma deformada. Então você tem espaço para você usinar e deixar do tamanho que você precisa. Aquele centro que eu usinei, aquele miolo lá do desmultiplicador, lá ficou um alto relevo e nessa flange eu vou fazer um baixo relevo. Ou seja, um vai encaixar no outro perfeitinho e entrar sob pressão. Uma certa pressãozinha com o martelinho ali de tecnil, você consegue, né? Você tem que fazer mais ou menos com esse aperto, tá? Também não precisa ser muito olho de santo, que você vai soldar, depois você vai usinar. Eu sempre deixo um pouquinho maior para todos os lados, para você poder usinar e a peça ficar reta, pós-solda. Solda alumínio é um negócio esquisito, tá? Ele faz isso mesmo, de contrair e tudo mais. Bem, pessoal, depois de usinar esse lado da flange e lado esse que vai apoiar na roda para a gente poder soldar, eu dei um grau, né? Eu usinei ali aquela quina para não ficar viva, mas eu cortei muito, assim. Eu dei um grau bem significativo naquele lado ali, como eu estou apontando nessa imagem, para que na hora que eu apoiar na roda, eu tenha espaço para poder soldar e para depois dar acabamento. Porque se você deixar a peça, vamos dizer assim, reta com a quina viva, a gente não consegue fazer a solda entre a estrelinha, né? Vamos dizer assim. E também fica feio quando for dar acabamento. E então, eu coloquei a flange na roda, né? A gente colocou e bateu, como eu disse, entrou sob pressão, para a gente poder, então, correr e soldar na oficina. Essa solda eu mostrei da roda traseira no vídeo passado, mas foi a mesma coisa com essa, né? Fiz uma solda bem grossa ali, lembrando que eu não gosto de fazer cordão. O que eu gosto de fazer? Dar esse grau, igual vocês viram aí. E eu gosto de encher a área bastante, para que depois que eu usine, ela fique parecendo que é uma coisa só, que não foi soldada, entendeu? Para ficar aquele serviço porco. E ao mesmo tempo, ele tem resistência, né? Eu vou encher e fundir as duas peças, fazer um negócio bem resistente mesmo, como sempre eu faço, e dura a vida toda. E lembrando que o meio está sob pressão também. Então, cara, tranquilo. E nessa imagem, eu mostro as duas rodas soldadas, né? Ou seja, as flanges soldadas nas rodas, prontas para ir para o torno. Então, a gente vai fazer assim, prender a roda no torno, centrar, né? Tem que centrar a roda bonitinho. Usinar para facear, para ficar retinho essa base, para o disco ficar 100% reto, né? E vamos fazer ali aquele apoio, que eu chamo de batente, né? Para poder ficar mais fácil, né? Esse apoio central ali, aquele guia e a altura, né? Como eu disse, a gente faz esse tarugo bem alto e vai usinando e encurtando ele. Qual que é o problema, gente, de scooter? É que o entre bengalas é curto. Entre as duas bengalas é muito curtinho. O espaço é pequenininho demais. Então, tem que jogar o máximo para dentro possível. De maneira que o disco quase fique ali, nossa, apoiado na roda. Mas assim, lembrando que a pinça é bem para dentro, né? Ela é bem grande. Então, você tem que ir usinando e observando, tá? E a gente vai usar esse lado como referência para poder fazer o outro. Calma aí que eu vou explicar. Porque você vai falar assim, veneto, o outro lado já está pronto. Calma aí. Calma aí, calma aí. Aqui estamos usinando a parte que eu sudei para dar aquele acabamento. E fica parecendo que é uma peça só. Que essa flange faz parte da roda. Claro que aí a gente vai lixar, pintar, dar acabamento para ficar perfeitinho, tá bom? E temos aqui um detalhe muito importante. Esse meio, eu deixei o furo ainda um pouco menor do que o tamanho original do alojamento, do rolamento, etc. Por quê? Porque eu ainda irei fazer o caracol. Ou seja, fazer a base onde vai ser ali alojada a arruela que toca o desmultiplicador. O caracol de velocidade da roda, como tem toda roda de motocicleta. Com exceção de algumas Yamaha que vai no motor e algumas outras motos grandes importadas. Vamos lá. E agora chegamos em outro ponto crítico dessa adaptação. O disco do lado esquerdo, no caso, essa base original aí, como vocês podem ver, ela é muito para fora, ela é muito grande, né? E a gente tem o problema do entre bengalas, ou seja, entre as duas bengalas, ser muito curtinho. O espaço é pequeno. Mal cabe original lá. Então, eu fiz a adaptação do lado direito, o mais jogado para dentro possível, como vocês podem ver aí, está preso na placa do torno, né? Com o disco mais para dentro possível, né? Com cuidado da pinça não pegar na roda. Claro que para você fazer esse teste, você tem que pôr a roda na mesa, pôr o disco, encaixar a pinça com pastilha nova e olhar se a parte do fundo dela ali não vai pegar na estrelinha. O que eu acho que você tem que fazer? Ou no palito, que o pessoal chamou, no raio, né? Cada região chama de uma forma. Eu acho que você pode deixar no mínimo 5 milímetros entre a parte do fundo da pinça e a estrelinha lá, tá? Aí você pode jogar tudo que der. Aí o que eu vou fazer desse lado? Que eu tenho que ter os dois lados iguais, tá bom? Para poder fazer com que a roda fique bonita, né? Porque se ficar um disco lá fora e o outro aqui dentro, vai ficar feio. Se você olhar para o centro da roda, os dois lados têm que estar iguais, assim, né? A distância dos discos. E pau na máquina para a gente poder fazer a remoção desse, entre aspas, excesso, né? Mais uma vez, repetindo, eu peguei do centro da roda e medi para o lado direito, ali onde apoia o disco, do lado direito, né? Peguei essa mesma distância para o lado esquerdo para poder cortar para os discos ficarem na mesma distância em relação ao centro da roda. E aí, pessoal? Então, essa peça está usinada desse lado, que seria o lado esquerdo, né? Ou seja, eu somente copiei o mesmo formato original, só que eu encurtei. A gente foi usinando para dentro, né? Vamos dizer assim. E como esse lado aí vai só o rolamento e um guardapó, então foi tudo igual mesmo, não teve modificação nenhuma, tá? Ficou perfeitinho. Lembrando, pessoal, que eu não estou passando para vocês tamanhos e medidas, porque cada roda tem uma particularidade. Ela tem um tamanho, ela tem um diamante, ela tem um comprimento ali de eixos, de base, enfim. Cada roda é especial, cada projeto é único. Eu estou dando o norte aqui para vocês, para que você consiga fazer na sua, mas você vai ter que avaliar o seu conjunto, enfim, tudo, né? Até mesmo o disco que você for usar vai ter que ser levado em consideração. Eu dei ideia de quais discos eu usei aqui no meu projeto, você pode se basear neles ou você pode usar os seus mesmo a seu gosto. Aqui eu resolvi tirar uma foto para mostrar para vocês, para ficar um pouco mais claro, do disco montado no lugar, depois de encurtada esse lado esquerdo, né? Que seria o original, para vocês verem mesmo como que ficou, né? Lembrando que o objetivo é encurtar o máximo possível, para que a gente tenha espaço ali na roda de trabalho entre as bengalas, tá bom? Claro que, gente, você vai ter que fazer os tuchinhos. Você mudou o centro da roda, óbvio que você vai ter que fazer os tuchos. Você vai ter que centralizar ali e calcular o que você vai pôr de tucho do lado esquerdo e do lado direito. Normalmente o lado esquerdo vai vir o caracol, desculpa, o lado direito vai vir o caracol, né? E talvez um pedacinho de tucho, porque a gente encurtou bastante os dois lados. E o lado esquerdo, um tucho um pouquinho maior do que o original, porque a gente encurtou ele, lembra? Pois é. Agora é o mesmo ângulo, entretanto, com os dois discos montados. Observe como fica bonito, cara, fica muito estiloso, né? Nossa, demais. E nessa imagem, a roda está com o lado direito voltado para a câmera. Agora, justamente o lado do caracol, nesse caso, dessa roda, tá bom, pessoal? Claro que cada scooter tem um sistema, um caracol é do lado direito, outro caracol é do lado esquerdo e por aí vai, tá bom? O nosso caso é o lado direito. E aí que está o pulo do gato. Para que eu possa usar o caracol desmultiplicador original do meu scooter de novo aí, ou no meu caso é uma outra roda, que essa roda é de outro scooter que eu estou adaptando nela, o pessoal pode ver no vídeo passado, eles vão conferindo as nossas modificações. Então eu resolvi copiar exatamente como que era no sistema da roda passada, né? Para a gente poder copiar. Então eu resolvi usar uma outra roda que eu tenho, certo? Para poder ilustrar melhor que a gente vai montando e vocês vão vendo, né? O passo a passo. É claro que isso aqui é muito relativo. Porque esse caracol é de uma moto, entendeu? Você vai fazer um copiando a roda original como ela era antes, né? Antes de fazer a modificação, quando terminar você vai fazer o sistema do caracol igualzinho. Para que ela fique, entre aspas, original, né? Ali o centro e tudo mais. Lembrando que como a gente mudou o centro dela, você também tem que aumentar o tuxo interno entre os rolamentos. Que a roda tem dois rolamentos no meio, né? E tem um tuxo no meio deles. Você tem que aumentar ali também, não se esqueça. Mais uma vez, eu não estou falando medidas porque o meu projeto é bem peculiar. E esse vídeo é feito para todos os cutters de maneira universal. E eu resolvi usar a roda da Dafra Laser como exemplo, tá bom? É bem grande, é bem fácil aí só para ilustrar mesmo. Como vocês podem ver, a gente vai ter que fazer o alojamento do rolamento lá na peça nossa, na nossa roda, né? E apoiar o rolamento como está esse aí, né? Como vocês podem ver, acima do rolamento tem um alojamento com essas duas orelhas, do lado esquerdo e direito. Que vão apoiar uma arruela, né? Essa arruela, todo mundo sabe que trabalha com moto, que é a arruelinha que toca o caracol, né? A roda gira com essa peça junto, né? Com essa arruela que a gente chama, engrenagem, né? E ela vai girar, né? E aí vai tocar o caracol, o caracol vai tocar o cabo, o cabo vai girar o velocímetro e vai marcar a velocidade. Não tem segredo nenhum, certo? E para apoiá-la, vem um guardapó aí em cima, tá bom? No meu caso, eu não fiz um guardapó, eu fiz só um apoio de alumínio, tá? Eu acho melhor eu fazer de alumínio, porque o meu lá, eu fiz tudo um pouco diferente, né? Em vez de eu usar o guardapó, eu fiz uma base de alumínio e tudo mais. Mas você pode aproveitar tudo da sua própria motoquinha, do seu próprio scooter, tá? E por final, vem o caracol, né? E encaixa aí. Que é claro que esse caracol aí é bem específico da motocicleta. A gente vai aproveitar tudo que tem hoje na sua motoca. Aí você fala comigo, Veneitor, e se por um acaso eu quiser usar um caracol com peças mais fáceis? Aí eu posso te falar, você pode comprar o caracol da Daphra Laser, certo? Para poder adaptar na sua moto. Só que o eixo é um pouquinho mais grosso, você vai ter que fazer um calcinho dentro dele. Só que aí que tá, mais um pulo do gato muito interessante. O cabo do velocímetro, você pode comprar o da Kansas, da Daphra Kansas. Que dá certinho, ele parafusa lá perfeito. Então, a manutenção é mais tranquila. E agora vamos falar da fixação do disco na roda. Bem, esses discos, normalmente eles têm o furo de 10 milímetros. Entretanto, os seus parafusos que o fixam, eles são 8 milímetros. Mas eles têm um batentezinho, uma guiazinha de 10 milímetros. Então, o que você vai fazer? Você vai começar colocando o disco, óbvio, na roda. Fixando ele bem lá, para ele não se movimentar. Você vai fazer um furo de 10 milímetros. Você vai começar a furar da mesma altura desse batente do parafuso, certo? Aí você já pode parar. Aí você vai vir com a broca 8. Porque o 10 milímetros, ele vai abrindo reto. Mas é claro que a pontinha é mais baixa. Então, isso vai auxiliar você, vai te guiar a você continuar esse furo, só que 8, né? Não, senhor. Você vai fazer um furo 7 e com o macho de fazer rosca, certo? 8 milímetros, passo 1,25, você vai abrindo rosca para 8, né? Eu gosto de ir 7 a 8, viu, pessoal? Tem gente que gosta de fazer mais próximo. Pega uma broca que seria equivalente a 7.4, 7.5, mas aí o fio da rosca fica muito fino, tá bom? Aí você fazendo isso, inclusive eu já tenho mostrando isso demais aqui no canal também, nas nossas adaptações de freio a disco. Só confiram nas playlists. E aí você vai abrir a rosca lá, isso aí é um serviço muito tranquilo, né? Os macho de fazer rosca e o desandador são um pouquinho caros, mas como normalmente a pessoa leva para um torneiro fazer ou alguém, o cara vai te cobrar baratinho para poder fazer esses 4 furos, 5, 6, depende do disco que você for usar aí. E agora, pessoal, vamos para mais uma dica muito interessante. Olha só, 99% das rodas de scooter, assim como essa da imagem, tem a referência, essa marca no meio aí, como eu vou apontar agora para vocês. Essa marca é exatamente a marca do centro da roda. Se você pudesse fazer um corte preciso, finíssimo, aí exatamente você iria dividir a roda no meio, tá? Para a pessoa que está com dúvida, nossa, como é que eu vou reduzir um lado e vou ter os dois lados iguais, né? Porque a gente usinou o lado esquerdo, fez a flange, aí a gente vai medir desse ponto aí até o final da flange e copiar do outro lado exatamente igual. Essa é uma dica muito legal e que, olha, a maioria dos scooters tem, isso é super fácil de você fazer. Tá? Um ponto de referência muito bom. Pessoal, e mais uma vez, essa minissérie foi feita exclusivamente para scooters. Os demais veículos de duas rodas terão seus respectivos vídeos ou minisséries no tempo devido, tá bom? A gente vai fazer em breve aí diversos vídeos para as motocicletas, né? As demais motocicletas. É porque aqui eu tive que fazer de maneira mais universal, porque existem modelos de scooter que mudam de um ano para o outro. Então, eu não consigo fazer, em especial, esse projeto retrô da Pucca, da nossa Xinerai 50, que não é mais 50, agora é 150, ou um pouquinho mais de 150, por causa do motor preparado. Ela é bem específica, a roda de um e outra roda de outro. Então, né? Eu tive que fazer a coisa bem universal para vocês entenderem, em cima dessa nossa plataforma que nós estamos trabalhando agora. E sobre as pessoas que não assistiram ao vídeo passado da roda traseira, eu peço que assistam, porque o vídeo passado tem informações muito importantes dessa adaptação, certo? A gente está fazendo um passo a passo aqui, que no final você vai conseguir fazer a adaptação dianteira e traseira do jeito que você quiser. Agora nós vamos partir, gente, para a instalação das pinças, tanto na roda traseira, quanto na roda dianteira. Mais uma vez, eu vou abordar de maneira universal, porque cada scooter é uma realidade, tá bom? É meio enjoadinho? É. Mas no final das contas, você vai ver que você vai conseguir fazer no seu scooter, na sua motoquinha, e vai ser super tranquilo. É claro que eu tenho que ser bem completo, eu tenho que fazer as coisas de maneira bem completa, para que eu não deixe nada solto. Tudo amarradinho, tudo bonitinho, né? Todos os pontos muito bem amarrados. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer aos membros do canal, que estão ajudando ao Metal Machine Garage em nossa caminhada. Tornem-se membro. A partir de R$ 2,99 ao mês, você ajuda o Metal Machine Garage a adquirir melhores equipamentos de gravação e iluminação e financiar nossos projetos milha-bolantes. Temos planos como criar acesso ao grupo secreto do Metal Machine Garage no WhatsApp. Peço que escutem e compartilhem esse conteúdo. Se inscreva se você não for inscrito. Clique no sininho para receber as notificações. Gente, muitas pessoas assistem aos vídeos e não são inscritas. Escreve aí, irmão. Ajuda a nós. Dá essa moralzinha. Não custa nada. Gente, muito obrigado pela audiência. Tamo junto. É nóis. Falou.